Procurando bem E não tem coceira, verruga nem frieira Nem falta de maneira, ela não tem Futucando bem, todo mundo tem piolho Ou tem cheiro de creolina Todo mundo tem um irmão meio zarolho Só a bailarina que não tem Nem unha encardida, nem dente com comida Nem casca de ferida, ela não tem Não livra ninguém, todo mundo tem remela Canta corda às três da matina Teve escarlatina ou tem febre amarela Só a bailarina que não tem Medo de subir, gente Medo de cair, gente Medo de vertigem, quem não tem? Bom, pressando bem, todo mundo faz pecado Logo assim que a missa termina Todo mundo tem um primeiro namorado Só a bailarina que não tem Suja atrás da orelha, bigode de groselha Calcinha um pouco velha, ela não tem O padre também pode até ficar vermelho Se o vento levanta, bate no mar Todo mundo bem, todo mundo tem piolho Só a bailarina que não tem Sala sem mobília Coteira na vasilha Problema na família, quem não tem? Procurando bem, todo mundo tem Só a bailarina que não tem Quelo objetivo Capítulo 3 Muito bonito Capítulo 3 Capítulo 4 Capítulo 4 Capítulo 4 Amém Capítulo 5